Música Que chega a primavera, nos campos de rejeitores A brama de caixas de verde, o brilho além dores Ás de sol, nos campos corrigos Fala-me cantando, e a gente sorrindo Essa é a sensação, do ano e tudo fica tão lindo Essa é a sensação, do ano e tudo fica tão lindo Música Que chega a primavera, nos campos de rejeitores A brama de caixas de verde, o brilho além dores Ás de sol, nos campos corrigos Fala-me cantando, e a gente sorrindo Essa é a sensação, do ano e tudo fica tão lindo Essa é a sensação, do ano e tudo fica tão lindo Pessoal, obrigado com a fim de semana